Se acaso no caminho você encontrar Com alguém chamada o baú se solar Aprenda com ela que o sonho acabou E a nova filha de aquares chegou Eu quero ver você vir Sentir teu amor, estar com você Quero ver você sorrir Sentir teu calor, sonhar com você Tu é alegria para o meu coração Sua vida é motivo pra uma nova canção Após o inverno, após o onda espera Seu nome aparece como a primavera Eu quero ver você vir Sentir teu amor, estar com você Eu quero ver você sorrir Sentir teu calor, sonhar com você É chegada a hora De todo mundo ver De ter confiança No que há de mim Na nova mudança Eu quero ver você É chegada a hora De todo mundo ver De ter confiança No que há de vir Na nova mudança Se acaso no caminho você encontrar Uma agulha chamada o baú se solar Se lembre das sementes que acabei de plantar E das minhas palavras ecoando no bar O baú se solar O baú se solar O baú se solar O baú se solar Eu quero ver você Legenda Adriana Zanotto